Para criar um memorando, clique no menu Abertura e autuação e escolha a opção Área de Processos Elaborados. Clique em Novo. No campo Tipo Subassunto, selecione a opção Memorando. Digite o resumo do assunto no campo Resumo da Solicitação. Informe o interessado. No campo Modo de Elaboração, você pode digitar o texto do Memorando ou copiar e colar um texto pronto. Caso você tenha copiado o texto de outro aplicativo, verifique a formatação e confirme se o tipo de fonte selecionada é Arial e o tamanho selecionado é 12. Caso não esteja, altere a formatação para que o Memorando esteja de acordo com o manual de redação da Alesp. Além do modo de elaboração, também é possível incluir anexos adicionais para melhor instruir o Memorando e anexos avulsos, apenas para uso interno. Observe que o autor sempre será o responsável pela unidade administrativa a que o servidor está elaborando. Selecione a unidade administrativa para a qual você deseja enviar o Memorando e clique em Elaborar. Verifique se o documento está correto. Para que o Memorando seja autuado e enviado eletronicamente ao seu destino, solicite ao responsável pela sua unidade administrativa que assine eletronicamente o Memorando e o Memorando elaborado.